A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Primeiro. Estão chegando aqui. Vem com um accidente na bixar. Estão chegando aqui. É muito importante. Não há nada que você curga de ele na faca. Estão chegando aqui. Está aí. Está aí. Está aí. Está aí. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.